Sejam todos bem-vindos ao canal Bike Drone, um abraço especial para a nossa querida família que acompanha o canal Bike Drone. Pessoal, hoje, olha aqui, saiba tudo o que aconteceu e vou estar mostrando para vocês se o drone vai funcionar ou não, porque na verdade ele teve uma queda. Acompanha com a gente aí no vídeo. Em um dos vídeos anteriores, vocês viram que o meu drone sofreu uma queda por pane na bateria. Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês toda a saga, a dificuldade para a gente conseguir uma bateria nova para poder testar o drone. Como o drone não vende bateria usada, etc e tal, eu tive que comprar a bateria nova para, enfim, fazermos o teste com o drone. E o que eu gostaria de passar para vocês? Em primeiro lugar, eu fiquei cinco meses, aproximadamente, quase seis, sem drone no canal. É lógico e evidente que eu já tinha alguns vídeos gravados de drone e que me possibilitou continuar mantendo o tipo de vídeo de drone aqui no canal. E o que aconteceu? Eu comprei a bateria pelo AliExpress da primeira vez. A bateria foi enviada. Porém, ao chegar em Curitiba, houve o extravio da bateria. E o que acontece? Nesse caso, a gente tem que acionar a AliExpress, que eu comprei pela AliExpress. Essa bateria, no mercado livre, é um preço muito mais caro. E a gente tem que cumprir os prazos de resposta da AliExpress. Então, quando eu comprei e eu acionei, a bateria chegou em Curitiba e ficou quase um mês para ser despachado lá de Curitiba para a minha casa. Eu acionei a AliExpress e verificaram, eles constataram que houve o extravio da bateria e me propuseram o ressarcimento do valor. E aí, demanda todo um prazo para que esse valor seja creditado no cartão de crédito, porque eu comprei no cartão, tá? E em torno de 30 dias. Então, basicamente, aí entra a compra, extravio e recebimento novamente do valor. Foram quase 3 meses para eu ter o dinheiro de volta. Me ressarciram na integralidade disso, eu não tenho nada a reclamar. Foi constatado realmente o extravio, né? É lógico, evidente que eles têm seguro, então eles também não perdem o dinheiro. Eles têm seguro de valor da encomenda, etc e tal. E aí, o que aconteceu? Eu não poderia comprar outra bateria sem antes receber o dinheiro, por causa da questão financeira. Então, eu tive que esperar o crédito. Quando ocorreu o crédito do meu cartão, né? Aí eu fiz a encomenda de uma outra bateria, porém, nenhum outro fornecedor diferente. Então, essa bateria que está aqui agora no drone, eu comprei direto da Fim Store, que é o fabricante do drone que tem uma loja na AliExpress. E, graças a Deus, chegou tudo aqui, correu tudo bem. Então, eu vou estar mostrando para vocês os testes que eu fiz da bateria, carregamento, ver se estava carregando direitinho e tal. E vou fazer o teste prático aqui no drone, para saber agora se o drone vai voar. Porque eu não testei ainda. Eu não sei se o drone, na queda, sofreu uma avaria, alguma coisa nesse sentido. Tá bom, pessoal? Acompanhe no vídeo, então, o desenrolar dessa história aí, dessa saga de quase seis meses. Isso aí, meus amigos. Conforme eu estava falando com vocês, depois de um longo tempo aí, sem o drone aqui no canal, recebi aqui, vou fazer um unboxing aqui rapidinho, da bateria, tá? Direct Link, é... comprada pelo AliExpress. Aqui eu não vou mostrar muito, porque é apenas uma bateria, tá? E nós vamos prosseguir com os testes do drone, para saber se está tudo certinho depois da queda do drone. Então, vamos lá. Um belo apisinho aqui, né? Bateria aqui, né? Tudo em... Chinês, lógico. Comprei direto da FIMI, que é a fabricante do drone. Aqui veio a bateria, gente, ó. Lacradinha. Tudo bonitinho, né? Nós vamos proceder agora. Vamos tirar da caixinha aqui. Ó. Aparentemente está ok. Tá bom, pessoal? Agora, nós vamos proceder com o teste. Vou tirar aqui da carga da bateria. Então, essa vista está carregando direitinho. É o conector aqui do drone, né? Esse conector aqui, já liguei na tomada. Aparentemente está carregando tudo certinho. Agora, eu vou configurar o drone, tudo bonitinho. Fazer o teste de campo para a gente voltar a gravar os vídeos de drone. Eu fiquei aproximadamente três meses, tá, pessoal? Sem... Poder comprar a bateria do drone. Essa bateria aqui, ela não é barata. Ela custa, em média, 500 reais. Essa bateria. Tem um tempo de voo aí de 30 minutos, prometido pela FIMI. Vamos deixar aqui carregando. Tá? E já, já, a gente volta com o teste de campo. Valeu! Depois, então, desses testes que nós fizemos aí da carga da bateria, para saber se estava carregando bonitinho, estou mostrando para vocês aqui, tá, gente? A bateria. É a bateria novinha. Vocês podem ver que ela é até mais branquinha que o drone. Porque o meu drone já tem bastante uso, né? Então, eu vou estar colocando aqui. E hoje, eu não vou exatamente voar com o drone. Eu só vou fazer o teste de voo. Tá? Porque vai ser necessário eu fazer toda a calibração do drone novamente. Mas eu só vou ver mesmo se o drone está funcionando. E se ele vai responder os comandos do rádio controle, etc e tal. Eu vou estar, primeiramente, ligando o drone, tá? Para ver se ele vai dar o start. Ele deu o start. E vamos ver as luzes estão acendendo normalmente. Tá bom? A frente dele também está tudo normal aqui. Nessa parte aí está tudo ok. A gente já volta. Eu vou estar pareando ele com o rádio frequência para a gente estar acionando os motores do drone. Bom, amigos. Aqui eu já fiz o pareamento aqui, né? Vocês estão vendo minha própria imagem aqui. Está espelhando no rádio. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui eu já estou com a câmera. Tá? Agora ele está configurando o GPS. E eu vou estar dando o start dos motores. Vou dar o start dos motores para ver se o drone vai levantar. Vamos lá. Agora é a hora da verdade, pessoal. 3, 2, 1. Aê! E aí, beleza. Olha o drone de volta aí. Vou estar fazendo um pequeno voozinho aqui de teste. Desligou os motores, mas esse é normal. Vou acionar novamente por causa do tempo que eu não decolei. Acionei. Vamos lá. Olha aí, gente. Drone. Ele está oscilando porque eu tenho que configurar o GPS dele ainda. Vamos trazer ele para cá. Testezinho rápido. O drone. Então, já posso dizer que está tudo ok. Só falta eu fazer as configurações de GPS, porque eu não configurei ainda. O drone está pairando bonitinho. Esse drone é bruto demais, gente. Bruto demais, hein? Muito feliz com esse drone. Ele oscila um pouco mesmo, tá, gente? Porque eu não configurei o GPS ainda da forma correta. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero deixar a todos vocês um forte abraço. Aqueles que ficaram na torcida para que tudo desse certo. Olha o bichinho aí. Vamos para lá agora. Bichinho está top, hein? Top, hein? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Deixe aquele like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Vou mostrar para vocês aí um pouco das imagens do teste. Esse pequeno voozinho aqui. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí. Valeu, galera. Fui! Fui! Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto